Bom, quais são os principais grupos de risco? Os candidatos, né? É mais homem, é mais mulher, a idade X ou Y, a sofrer o AVC e qual o tipo de AVC que ataca mais esse ou aquele grupo? Então, assim, o AVC mais comum que tem é o AVC isquêmico, onde ocorre uma falta de circulação numa região do cérebro, aquele tecido, aquela regiãozinha ali, ela entra num processo que a gente faz, assim, a gente chama de isquemia, na verdade, onde falta de circulação e aquele tecido acaba morrendo. Tira o entupimento ali do sangue. O AVC, ele tem um outro fator de risco importante também, mas é um fator de risco que a gente considera não modificável, é a idade. Quanto mais velha a gente vai ficando, maior a propensão de ter o AVC. A explicação disso é porque uma das principais causas é a aterosclerose. Só para fazer um vínculo com o que eu falei antes, a aterosclerose, ela é provocada pelo envelhecimento vascular, que é aquela deposição das partículas de gordura na parede do vaso, só que aquelas doenças que eu citei, todas como fatores de risco, elas costumam acelerar a aterosclerose. Agravam todo esse processo. Então, a população principal, a população mais idosa. Entre homem e mulher, a gente sabe que a mortalidade, ela está maior no sexo feminino, tá? Porque parece que os homens têm uma tendência um pouco maior, até são dados do Ministério da Saúde, a morrer um pouco mais cedo, principalmente por causas cardíacas, infarto, miocardio, esse tipo de coisa. Já a mulher tem uma vida um pouco maior e aí o AVC aparece um pouco mais. Então, quer dizer que o homem, ele não chega a envelhecer tanto quanto a mulher para sofrer o AVC, ele morre mais cedo de outras doenças. Como se fosse mais ou menos assim. É, a notícia não é muito boa, não, né? Essa notícia que você tem. Exato. Você sabe que se comemoram, não se chora. Eu faço uma brincadeira que, na verdade, sim, que, na verdade, o homem morre mais cedo porque a gente tem um coração mais sensível, né? Então, eu tenho um coração mais duro. Eu sou minoria que eu vou defender as mulheres. Agora, qual a diferença? Para a gente que é leigo, eu até então, eu tinha uma certa dúvida em relação ao infarto e ao AVC. Qual que é a principal diferença entre os dois? Infarto, na verdade, é um processo de morte de um tecido pela falta de circulação. Por exemplo, interrompeu a circulação, aquele tecido fica sem sangue e ele vai levar a um processo de infarto. Então, o infarto do miocárdio é o infarto do músculo do coração, né? E o infarto cerebral é o AVC. Ah, entendi. É um infarto, mas é um infarto cerebral. Exato. Exatamente. Dá para a gente chamar disso. É um nome que é corriqueiramente utilizado também. Mas qual dos dois, ele é mais perigoso em relação, assim, pode levar à morte mais rápido? Olha, o infarto do coração, ele tem uma questão, assim, ele pode provocar uma morte de forma mais rápida, porque pode provocar uma insuficiência cardíaca mais grave, provocar uma arritmia e até parada cardíaca mesmo, tá? O AVC, a gente vê muito, assim, o paciente, tirando algumas situações que tem AVC que são muito grandes, às vezes, esse paciente, ele passa muita dificuldade, mesmo na fase hospitalar, tá? E tem uma mortalidade elevada. Ele costuma deixar muita sequela, então, assim, às vezes, ele tem essa tendência. Apesar de que, só para não ficar aquela coisa assim, até eu brinco isso com alguns alunos de medicina, que neurologia não é uma especialidade de doenças que não tem nada a ser feito, tá? Na verdade, tem muita coisa a ser feita. E, assim, o tratamento do AVC, ele mudou muito. Tinha um tempo para cá. Evoluiu bastante, né? Era um paciente que, antes, ele ficava meio que largado um pouquinho no canto do hospital, assim, se eu colocar 20, 30 anos atrás, ele não era um paciente com muito atendimento. E hoje, a gente já sabe que se intervir rápido. A gente tem até condição de tentar reverter o AVC com algumas drogas, que a gente pode tentar restaurar a circulação. E tem procedimentos de cuidado. Na fase hospitalar mesmo, que a gente chama de unidade de AVC, que é uma unidade que tem uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social, psicólogo, e ainda vai mais uma turma toda, além da equipe médica, que ajuda muito a recuperação desse paciente, tá? Mas, só para fechar o que você tinha me perguntado, o AVC, a gente sabe que, assim, o AVC isquêmico tem uma taxa de mortalidade em 30 dias perto de 10%. O hemorrágico, ele tem uma taxa de mortalidade também em 30 dias, perde 37%, 38%. Então, assim, é muita gente que acaba morrendo por causa disso. Então, assim, eu acho que é tão grave quanto o coração. O coração pode matar não. É isso que eu ia falar. Você está querendo dizer que o coração tira aquilo que nós temos como concepção de vida, tira automaticamente a vida. E o AVC deixa o cara vegetando mais um pouco. É, mas tem AVCs também que podem provocar a morte muito rara. De forma fulminante. Que é o fulminante, né? Agora, você citou alguns fatores que causam AVC, alguns deles são silenciosos. Mas tem alguma coisa que, algum alarme que pode mostrar para alguém, para o indivíduo que ele está tendo um AVC? A gente tem o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. A sigla é o AIT, né? Que é uma... é quase a mesma manifestação do AVC, tá? A gente sempre tenta localizar, na hora que está fazendo a avaliação do paciente com AVC, qual região do cérebro está sendo afetado. Pelo tipo de manifestação clínica. Se ele perdeu a força do lado esquerdo do corpo, a gente imagina que é uma lesão no cérebro ou do lado direito. Se essa lesão for, por exemplo, falhou a circulação e aquele tecido morreu, a pessoa perde o movimento e demora muito tempo para recuperar. No caso do ataque isquêmico transitório, essa recuperação é muito rápida. Por quê? Teve obstrução, aquela obstrução, por alguma razão, ela foi desfeita e a circulação retorna. Na hora que ela retorna, volta a funcionar a força ali daquela região que tinha sido afetada. Então, esse a gente chama... é um sinal de alerta. A gente sabe que um percentual alto dos pacientes que têm um ataque isquêmico transitório tem o risco de ter um AVC nos primeiros 30 dias. Você falou uma coisa, eu me lembrei do meu pai. Há uns três anos atrás, meu pai, ele é motorista de ônibus e ele estava... Sentindo uma perna meio arrastando, voltou arrastando mais ainda e meio paralisado. Então, certamente é isso que estava acontecendo com ele, porque ele foi internado e sofreu um AVC. Muito graças a Deus. Hoje, graças a Deus, ele tem uma sequela muito pequena na perna que ele caminha mancando um pouco. Então, ele foi um homem abençoado nesse caso, um homem que teve sorte, na linguagem popular, de ter escapado. Mas nem todo mundo tem essa mesma sorte, porque o indivíduo pode, a partir de um AVC, sofrer um derrame, né? Ou não necessariamente o AVC isquêmico causa o derrame. Provoca, assim, o AVC isquêmico é o... Assim, na verdade, se a gente for chamar todos, a gente junta tudo e chama derrame, na verdade. Até uma coisa interessante é o seguinte, é como que a população aborda isso. Você estava falando dessa questão de perceber uma fraqueza, às vezes demorar um pouquinho. A gente vê isso muito no hospital. Às vezes o paciente tem um déficit mais leve e acha que, às vezes, pode ser alguma coisa, por exemplo, que no seu pai, uma fraqueza na perna, às vezes acha que, como trabalha sentado, pensa que é pela coluna e aquilo, às vezes, não pensa muito que é um AVC. A gente vê muito no hospital, às vezes, as pessoas têm um déficit, aquilo melhora e vai e espera um pouquinho. Para ver se melhora, para ver se termina de melhorar. Ou se automedica, né? Tomando um anti-inflamatório. Tem muita coisa. O bicarbonato é uma coisa muito boa. É. Agora, tem uma telespectadora que ela ligou aqui para o nosso programa fazendo uma pergunta. A Nelly Moreira, de Nova Era, aqui em Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte, a pessoa que bebe demais, fuma, tem muita preocupação, às vezes a pessoa ansiosa demais, que está, talvez, num momento de tensão, ela tem uma tendência maior a ter o AVC? Cigarro, bebida, todos eles são fatores contribuintes para o AVC, são fatores de risco. Até esqueci de falar da bebida naquela primeira parte. A questão do estresse, a gente vê as pessoas muito preocupadas, assim, porque, na maioria das vezes, fica aquela coisa assim, ah, teve um momento de estresse mais forte e é ali que teve o AVC. Pode até coincidir, tá? Mas não dá para falar, assim, que é um fator de risco exclusivo, tão importante quanto a hipertensão, o diabetes, a bebida e o cigarro, tá? O que pode acontecer é o seguinte, as pessoas são muito estressadas, às vezes, tendem a ter um pouquinho o cuidado de saúde, um pouco mais relaxado, né? Porque aquele próprio momento muito ruim de vida, às vezes, muito tenso, muito... Às vezes, até um pouco deprimido, esse tipo de coisa, dificulta da gente cuidar, né? Passa a relevar muita coisa. E parece que essa personalidade mais estressada, ela pode pulsar com a pessoa com os níveis de pressão um pouquinho mais altos. Então, favoreceria para... Se ela já é hipertensão, por exemplo, eleva um pouco mais a pressão. E o risco é muito maior, então. Nós temos uma pergunta aqui do Guilherme Parro, que veio pelo Twitter, ele coloca assim, Bom dia, sou graduado em Educação Física. Como tentar evitar o AVC na atividade física? Muitos atletas morrem em campo. Então, assim, atividade física é um meio de saúde muito importante, né? O que a gente recomenda, normalmente, é atividade física aeróbica, né? A caminhada, a corrida, a bicicleta. Que essas atividades, elas colocam o sistema cardiovascular para trabalhar na forma mais efetiva. E isso consegue reduzir níveis de pressão, melhora a performance do coração. Então, isso favorece muito a prevenir o surgimento da telescultas, tá? A questão dos atletas que morrem em campo, a gente viu muito, na verdade, é o... Eu me lembro agora de alguns casos de atletas tiverem infartos, infarto de miocárdia. Mas também, alguns deles são todos já diagnosticados anteriormente, que talvez nem estariam liberados para fazer tal atividade física. O corpo do atleta funciona de uma forma diferente. Na verdade, ele trabalha uma carga muito maior do que a gente. Se a gente tem uma atividade de fazer uma caminhada três vezes por semana, então, corrida três, cinco vezes por semana, é muito diferente de um atleta de alta performance. E é muito comum, tanto que, assim, se a gente mede a frequência cardíaca de um atleta, normalmente ela vai estar ali perto de 50, às vezes até 40. E o normal é entre 60 e 100, na população em geral. Então, o coração deles é diferente. E parece que ele cresce, aumenta de tamanho. E isso pode não ser tão benéfico quanto... A gente vê um atleta, acho que é um exemplo de tipo de vida, assim, tirando a questão do valor do esporte, né, que é um negócio muito interessante. Mas, para a população em geral, recomendada a atividade física moderada, né. Existe um número que a Organização Mundial de Saúde fala, né, a gente sempre procura um número para poder estabelecer as coisas. Parece que é o de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Ou seja, se uma pessoa fizer meia hora de caminhada todos os dias, ela reduz o risco de ter doenças cardíacas, né, e doenças cerebrovasculares também. O senhor está falando da importância da PrimeFit? Por isso a importância da PrimeFit, para você fazer uma avaliação, saber como que você... A gente está falando da academia que serve a gente aqui, de uma boa avaliação, um atendimento de perto de um profissional, de um cardiologista, porque você virar atleta do dia para a noite, né, atleta de pelada, né, aquela atleta peladeiro. E não tem um atendimento médico para você saber como é que está o seu coração, como é que está a sua vida, você vai derrapar aí algumas situações. É, eu até quero perguntar em relação aos atletas, porque você tocou num ponto interessante. Os atletas fazem exercício muito, muito, de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, mais intensa, né, do que a população normal. Isso pode também agravar, de alguma forma, o quadro de algum deles? Eles podem ter chances de desenvolver um AVC por praticar muito exercício ou não? Se a gente for imaginar assim, por exemplo, um atleta que ele... Às vezes, assim, como são pessoas que têm um... Assim, o preparo físico é muito grande, mas um preparo psicológico é muito grande também. Então, eles resistem muito à dor, muito a esforço, tudo isso. Se a gente pensar assim, que um atleta tem uma doença do coração, e aquilo não manifestou de forma clínica, ainda apesar disso não ser... Até pelo tipo de esporte, né, assim, como exige muito coração, aquilo costuma manifestar muito raro. Mas se ele tivesse ali uma doença cardíaca que modificasse o funcionamento do coração dele, que pudesse provocar, às vezes, formar um coágulozinho dentro do coração, e esse coágulo desprender e ganhar circulação aí para o cérebro, ali sim ele teria a chance de ter um AVC. Agora, o AVC é uma doença reincidente ou não necessariamente ela será na vida de todo mundo? Eu estava conversando com um colega e ele disse que o pai dele teve três AVCs. Mas isso é possível em todos os candidatos? Sim, porque o que acontece muito? A recomendação principal da pessoa que já teve AVC é controlar os fatores de risco. Se ela não consegue fazer um controle efetivo daquilo ali, vamos supor, ele é hipertensão e diabético essa pessoa, e não controlou a hipertensão, e os níveis de glicose do sangue continuam elevados, a chance dele voltar a ter um AVC existe, sim, é muito importante. Então, assim, precisa controlar porque senão vem de novo. E para a gente fechar, doutor Fidel, eu conheci alguns casos de pessoas que tiveram AVC, e provavelmente aquele hemorrágico, fizeram uma cirurgia onde os médicos tiraram um pedaço da calota craniana e fizeram alguma coisa ali no cérebro, o indivíduo ficou sem a calota craniana no período, e depois botou de novo a calota craniana. Esse procedimento se dá exatamente por quê? Esse procedimento se chama hemicraniectomia descompressiva, que é tirar um pedaço do crânio, na verdade. Normalmente é uma área grande do crânio, até quando resolve, normalmente fica... Até reconstruir fica fundo, fica bem... Esteticamente fica estranho, na verdade. Mas ele é um procedimento que o neurocirurgião faz e é um procedimento que, na maioria das vezes, para essa situação crítica, ele é salvador. Por quê? A gente, às vezes, tem, por exemplo, ou AVC hemorrágico, que está ocupando muito espaço, ou então até um AVC isquêmico, que depois que ocorre aquele infarto, ele aumenta muito de tamanho... E encha lá dentro. E começa a enchar lá dentro, o crânio é fechado, não tem para onde sair aquilo. Ele começa a comprimir o cérebro do outro lado. E isso aí, se continuar essa situação que a gente chama de hipertensão intracraniana, a pessoa pode morrer por causa disso. Então é feita essa cirurgia, onde se retira esse pedaço da calota, para que o cérebro possa ganhar espaço para ele poder expandir e controlar a pressão dentro do crânio. Quando é... Assim, são pacientes muito graves, tá? Sempre é uma situação crítica mesmo. Quando isso... Quando passa essa fase mais importante, alguns meses depois, é feita uma cirurgia para reconstruir aquilo. E não deixa sequela, na maioria dos casos? Costuma ficar sequela grave, tá? Só que não é pela cirurgia, é pela lesão inicial, pelo AVC que aconteceu antes, tá? E não é uma coisa assim, por exemplo, não é que a pessoa precisa fazer isso, porque ela não tem muita expectativa. Ela sempre tem alguma chance de ter recuperação, sim. O importante é prevenir, né? Exatamente, é. E aí E aí E aí